Chefe Governo Taurumatandrua Katoa Pelo ne relaciona o comemoração lorum consulta popular Timor-Leste Badalarua Nulo Resin Ida nebe celebra iha lorum tolu nulo fulang agosto tinang idane. Taurumatandrua Katoa Tengho celebração aniversário referendum nebe halau tinang tinang Chefe Governo ne reconhece buat barak desenvolve ona, mai be buat barak mag precisa desenvolve tan iha rai idane. Tambane, líder órgão executivo ne apela batimoruan hotu Ato continua foco contribuição rodi povunia bem-estar e a área de desenvolvimento, economia, segurança e estabilidade. A saúde é a população tomada do povo Timor, Itaútu. Tamba na Bairua, no ano de 28, no ano de 29, na Bairua de 30, me comemora o 15º aniversário referendum ne. Itaútu é ne participai e a situaçao ne vai te lembra e o momento em que vai ser uma acontece. Hoi, 21 anos leu, e tato é com a Almocoto. Itaútu é laura da Kosoma, bato barak e taloum, mas bato barak Kosoma que se gau, e espero tata. O tempo se deve, e hoje em maio, e tato continua foco, e tato é contribuição rodi povunia, porque tato é nação, e o desenvolvimento econômico, segurança e estabilidade, e ele nunca veio estar, e tato era um signo. Também tato é a atenção, porque tato é foco, mas bato é um signo. KONU, Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, ZMN.